vengo 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 Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamos que vamos galera aí do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez ao Dato trazendo mais vídeo pra vocês Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal galera, nesse momento estou aqui trazendo pra vocês uma corridinha a qual eu mesmo fiz, chamada Liberando Tunagens Full, certo? Então você vai fazer o que? Você vai chamar um amigo, no caso está aí o Gabriel Prado, queria agradecer a presença do Gabriel Estou aqui jogando no PC, então lembrando que esta corrida foi feita pra PC E aqui você vai conseguir simplesmente liberar todas as tunagens, todos os motores, cores, etc, etc, certo? Você vai chamar um amigo, a corrida é muito curta, ela vai dar uns 20 e poucos segundos Você vai colocar ela aqui do jeito que está, é ponto a ponto, confirma todas as definições E aí você vai alternar com seu amigo aí, um ganha, outro ganha Lembrando que se você ganhar 50 corridas, você simplesmente libera todos os tunings aí Pra você poder comprar todas as cores, motores, liberando tipo, como eu posso dizer, turbo, nitro Essas coisas todas dependem muito do que você está ganhando aí corridas Então essa corrida aqui nada mais é pra facilitar a sua vida aí Você que começou a jogar agora no GTA V no PC e não tinha nenhuma conta upada de consoles anteriores Se você realmente já joga no PC, provavelmente você deve estar no navio baixo e com os tunings todos travados Então como vocês estão vendo, está aí o Gabriel aqui Certo? É simples, é só uma reta, é daqui pra ali, é rapidinho, facinho de fazer, certo? Também você já pode pegar aí as saídas turbinadas, né? Se você quiser também fazer aí, já mata dois coelhos com uma paulada só E aí, ó, como vocês veem, são 40 e poucos checkpoints 42, se não me engano, 43 checkpoints, como está mostrando ali, ó Está aí o Gabriel aqui, então está combinado de eu ganhar O Gabriel vai dar uma segurada ali Beleza, ó, passamos aqui a primeira E aí vai ficar fácil de você conseguir liberar em 20 e poucos segundos aí, certo? Você vai conseguir liberar simplesmente todos os tunings aí A qual você provavelmente esteja querendo e tal E além de tudo, você ainda leva uma graninha Como vocês viram ali, deu 1680 de grana Mais um pouquinho de XP E aí você vai unir o útil ao agradável, certo? Então nós vamos repetindo tudo aqui E eu já vou dando as considerações finais aí do vídeo pra vocês, certo? Então, lembrando que quem criou foi eu, essa corrida Eu vou deixar o link dela na descrição Pra que vocês possam aí chamar um amigo e jogar Não tenho certeza se você entrar sozinho Você vai conseguir liberar, então Por isso que eu estou falando de um amigo Mas se alguém quiser testar sozinho aí Também fique à vontade E vai vendo se na hora que você for na Los Santos Vai contar as vitórias lá Quando você vai pegar uma cor Você vai pegar o cromado Se for 50 vitórias, se você tiver ganhado 10 Vai falar, faltam 40 vitórias Esse tipo de coisa Então, é basicamente isso Se você gostou, deixe seu like Se você gostou mais ainda, favorite o vídeo Ainda no inscrito do canal Gostou do que viu? Simplesmente se inscreva Por estar acompanhando mais e mais vídeos As redes sociais do canal estão todas na descrição Não esquece de adicionar Porque você não pode perder nenhum conteúdo Também as pages de GTA A qual eu faço parte Queria mandar aí Um abraço por viciados em GTA Certo, mano? Os caras da viciados em GTA São os nossos parceiros aí Tamo junto Então vamos aqui confirmar a definição Jogar Também agradecer aí ao Gabriel Prado Certo? Que está aqui Me ajudando nesta parada Pode dar uma paulada aí, moleque Continua aí Vambora Então é isso, galera Valeu Continue com o restinho da gameplay Um forte abraço Um beijo nessas suas bundas Gostosas e gordas E... Fui Tchau, tchau Tchau, tchau